A Blue Man desenvolveu os modelos perfeitos, exclusivamente pra Black Friday. E esse maior aqui é um deles, que eu acho lindo. Que você pode, assim, sair da cachoeira, da praia, de onde você estiver, e já ir pra um evento. Ir pra um sunset, uma coisa assim, diferente. Olha que lindo as costas dele. Amei. No verão, porque você pode ir pra uma cachoeira, você pode ir depois pra um evento. Às vezes um pós-praia. Então vale muito a pena. E olha que lindo que tá as costas desse body. Perfeito. Esse aqui da coleção nova, apesar de ele não entrar na promoção da Black Friday, ele também tá com desconto, um desconto exclusivo, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Que eu achei muito lindo pra você depois usar com um shortinho. Eu sempre acho válido a gente ter maior essa época do ano. Eu amei esse aqui. É da mesma estampa do body que eu mostrei pra vocês. Também entra na promoção do Black Friday. E também é uma estampa exclusiva da Black Friday aqui da Blue Man. Eu achei muito lindo. Eu amo top assim e eu amo amarelo, porque eu acho que é super alço bronzeado. Eu tô apaixonada por essa estampa aqui. E o que eu mais gostei nesse biquíni é que ele não é de amarrar no pescoço. Ele é regulável aqui e ele prende nas costas, tá vendo? Eu tô apaixonada. Também uma estampa exclusiva aqui da Blue Man, da Black Friday. E também tá com 50% de desconto.